Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft 5 galera Hoje a gente vai começar a fazer abelhas OP, abelhas overpower, as abelhas mais sinistras que dão os minérios mais da hora A gente vai começar a cruzar as abelhas, certo? Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar Nossa galera, fui começar o vídeo aqui, caí no buraco velho, caramba cara Bom, o negócio é o seguinte galera, como eu falei, tá ficando de noite, certo? No último vídeo a gente colocou esses ratinhos pra trabalhar, parece que eu tinha setado errado e tal Mas parece que agora tá funcionando, ó, eles colocaram aqui já umas carrots aqui, ó Olha lá, parece que tá tendo conflito, tá vendo? Não entendo direito, acho que o limite deles é curto Bom, aparentemente tá funcionando, tá aqui cheio de carrots, vamos deixar aí, vamos ver se... Ao longo do episódio eles fazem mais, né? Vamos lá, vamos entrar aqui galera, é o seguinte Ó, eu tô apertado aqui, eu tô passando um perrengue aqui porque tá cheio de baú pra tudo quanto é lado, vocês tão vendo aí Isso tá muito ruim galera, mas tá muito ruim mesmo Vamos fazer aqui aquele computadorzinho, vamos ver se a gente consegue fazer aquele computadorzinho Que a gente fez lá na Overpower Eu sei que eu não gosto de repetir conteúdo, mas agora a gente não tem geração de energia, não tem nada A única coisa que a gente pode fazer é aquele computador, que ele não usa energia e ele é bem bom Ele é do RF Tools, tá? E ele é bem baratinho, vamos fazer ele cara Bom que ele não usa energia Faz primeiro essa máquina e depois já faz ele aqui E a gente precisa fazer, precisa fazer esses caras aqui, ó A gente já faz o módulo Storage 1, módulo Storage 2 Vamos ver se a gente consegue fazer o 3, cara O 4 já é caríssimo, já vai muita coisa Deixa eu ver o 4 como que é Ó, o bloco de diamante não dá, aí não dá e tem esse diamante doido aqui Não tem importância, como é provisório a gente consegue ficar só com ele, só por enquanto, tá ligado? Vamos colocar ele aqui, ó Vamos colocar esse módulo Aí, destravei ele aqui Agora ele já pode guardar os itens E agora sim, a gente vai guardar o monta... opa, esse aqui não Esse aqui vem pra cá e você também E você também, são ferramentas né galera, isso aqui não precisa guardar Maravilha, agora sim, cara Agora a gente pode guardar todos os itens Sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo isso e vou começar a pular Será que cabe? Vamos ver, vamos tentar pôr tudo que der Aí o que não der, a gente... É... se for um item só, a gente tira né Beleza, vamos quebrar tudo isso aqui galera Vamos limpar tudo isso aqui Vamos jogar tudo lá Vamos quebrar tudo aqui ó Beleza, vamos lá E pronto Olha que maravilha Ha 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 Colocamos gente, todos os itens Vou fechar aqui Fechar aqui com a pedrinha Beleza, conseguimos ó Fechamos até o teto da nossa casa E tá tudo dentro desse bloquinho Que maravilha, cara Eu vou... eu tô tirando esses blocos assim ó Sabe que são... que são blocos de construção essas coisas E tô colocando aqui né mano Porque... Esses blocos aqui eles ocupam muito espaço E desnecessário Além disso, vou colocar um baúzinho aqui Ó, eu vi o valor de clipe ali Pra colocar itens que é um só Sabe? A gente começa colocando um só aqui Depois a gente coloca mais né mano Certo? Essa foi a primeira parte do vídeo Agora, vamos lá mexer com as abelhas Vamos ver qual é Deixa eu sair aqui E aqui ó, a gente vai tirar tudo as coisas daqui E vamos pegar algumas das abelhas que a gente tem Vamos ver Mas vamos primeiro esvaziar esse aqui A gente já ter já o negocinho aqui de... de... de mel pra gente centrifugar já Tem que sacar, tem que pegar quando tiver escrito true Tá vendo? Eu acho que é isso Quando tiver escrito true é quando você tem que pegar Eu tô pegando quando tá escrito false Por isso que elas tão me atacando Bom, a gente vai fazer o que? A gente vai centrifugar esses caras E pra isso a gente vai precisar dessa máquina aqui ó A centrifuge Aí Pronto, temos a nossa centrifuge Deixa eu quebrar aqui Colocar ela Simples, fácil e prático Vamos ver se ela vai utilizar a energia Vai Aqui a gente vai colocar Display Fluid Esse cara aqui, ele faz poções também Guardian Honeycomb Vai fazer Prismarine Crystal pra gente Certo? A gente tem bastante Honeycomb Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se tem sand aqui Tem só três, cara Vamos pegar um pouquinho de sand Pra gente fazer uns vidros Pra conseguir o mé Porque ele tira, cara Ele tira o item E tira uma quantidade de mel Que serve pra outros craft Beleza Deixa eu só confirmar Se essa casa tá toda fechada Porque é aqui que a gente vai usar Pra cruzar as abelhinhas Porque elas tem que estar Num lugar todo fechado Pra elas não saírem, né A gente quer essa daqui ó Essa daqui que a gente quer É essa aqui que a gente vai buscar Só que essa daqui é difícil, hein Ender Bee Puts, aí é difícil, hein Não tem A gente tem que ir lá no End, cara E a gente tem que ir no Nether também Vamos ver se... Ah, vamos ver se é a de esmeralda Esmeralda precisa da de diamante E da de slime Ai, ai, ai Slime também tem que pegar em algum lugar Tem que achar de slime Ela spawla no mundo, sim Nunca vi Deve ser em caverna, não sei Caraca, essas abelhas aqui são difíceis, hein A gente vai cruzar Mas eu acho que a gente não vai conseguir As mais cabulosas, não Vamos ver a de ouro A de ouro é Rock Bee E Cristal Nossa, Cristal tá na onde? Cristal tá no Nether Vamos tentar achar de Cristal Se a gente achar de Cristal A gente consegue fazer Ao menos a Iron Bee A Gold também precisa de Cristal E da Maison Hum, vamos fazer a de Gold então A de Gold e a de Iron Eu acho que a gente consegue fazer, cara Olha, olha essa daqui, cara Olha essa abelha De Vibranium Altemódio A abelha de Unabitane Caraca, maluco Nossa, de Redstone Vamos ver se a gente consegue É a abelha que tá no Nether E a Rock Bee Essa aqui é a abelha do Nether, né Spawning World Traits Spawning World 2 E Traits Nether e Pigman Ah, são traços Os Traits São traços Elas spawnam no mundo Essa daí, né Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa Vamos pro Nether Ver se a gente acha A abelha de Cristal E também é bom que a gente pode achar blazer Se a gente achar blazer também é bom Porque a gente vai precisar de fazer a poção Pra achar os minérios, né A poção que acha minérios Então partiu, galera Vamos pro Nether, mano Vai ser doido Galera Olha o que eu achei aqui, ó Vocês tão vendo ali, ó É um templo Do deserto no Nether Meu amigo O que será que tem lá dentro, cara? Ah, a gente vai ter que ir lá Eu não sei como A gente vai ter que ir Tô procurando aqui as... Tem que tomar cuidado aqui Porque a gente pode entrar Num bioma aqui do Nether Sinistro, né Caraca Você arrisca fazer uma escada aqui, velho Meu Deus Beleza, fiz a escada Vamos deixar um pouco de iluminação aqui Pra gente ter umas referências Vamos quebrar aqui Pra gente entrar por cima O que que tem aqui embaixo, hein? Descer aqui Eu tô com medo de descer E tem bicho Enquanto parece que tá suave Toma cuidado com aquele espigli Porque se abrir baú perto dele Fica doidão Fica doidão É... Coisa Obezer já chorou, né? Vai explodir Vai explodir alguma coisa Meu Deus Meu Jesus O que que aconteceu? Nossa Que armadilha lazarenta Explodiu foi tudo, cara Ah Eu nem... Eu nem vi o que que tinha Tinha coisa boa Eu nem vi, cara Caraca Explodiu tudo, meu irmão Nossa Vambora daqui Aí, galera Fui na reta Da... Fortaleza Tá ali na frente Aqui, ó Caraca Maluco Dei de cara com os caras Eita, pega Deixa eu ver se eu consigo pegar eles Vem aqui Ah, meu Deus do céu Esses bichos queimam muito Vou jogar um nó iluminado aqui Nossa Tem um cachorro ali Tem um cachorro muito louco Ui Pronto 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 Consegui 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 Peguei duas varinhas Vambora 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 Galera Achei aqui, ó Nesse bioma do Nether Achei duas cristal E uma magma, galera Só que não gravou, cara Puta vida Eu tô andando por muito tempo E pra não ficar um arquivo muito grande Eu fico cortando E aí Acabou de acontecer De aparecer Abelha Eu nem vê que tava Tava off, cara Nossa, ó aqui, ó Tá vendo? É esse bioma aqui que tem que procurar Tem uma casinha ali, cara Eu queria pegar a casinha, cara Não tenho mais comida Não tenho mais tocha Não tenho mais nada, cara Olha ali O cachorro pega fogo Deixa quieto Vamos voltar embora pra casa Aí, galera Tamo aqui de volta A gente achou uma dungeon Pegou bastante item Enchei uma bolsinha E ainda achamos duas cristal É uma pena que eu não tenha gravado, galera É porque eu tô há muitas e muitas horas Tentando achar essas abelhas E aí no final Eu acabei parando de gravar Pra não ficar muito grande Mas não sei se tá bom E vamos dar uma olhada na nossa bolsa Ó, a gente pegou Três ressources bi, ó Esse vermelhinho aqui Eu acho que eu já tinha Ó A gente tem que ver aqui Que a cristal bi Ela precisa de quatro Nether quarts E essa rock bee Ela precisa de pedra lisa Então vamos pegar aqui Peguei quatro Certo Deixa eu ver essa pedra lisa Dois, três, quatro Cadê você? Aí Aqui tá apontou pra cruzar E essa aqui também Vamos lá O amor está no ar O amor está no ar Bimba Qual que saiu? Saiu de Tim Gostei Tá bom Tá bom De Tim Tá bom Tá bom Olha que bonitinha É, caramba Saiu de Tim Gostei, gostei Uma ova depois Aí, galera Vamos lá Vamos tentar cruzar As duas aqui de novo Cortar uma Cortar outra Pronto Vamos lá Faz a de ferro Aê A de ferro Cadê? Não Morre não, caramba Tá doida Vambora A mesma eu não tenho Consegui a de ferro Pelo menos Vamos tirar de dentro aqui, cara Tirar as de dentro aqui Já era E a de ferro Fica aqui, ó De ferro Ela vai ficar por aí Já, já ela cresce A gente tem a de ferro, cara Olha que maravilha Olha que bonitinha Que bonitinha de ferro Ai, quero dar um zoom Mas não consigo As de minério São bonitas, né? Pode deixar elas sossegadas, galera Que elas não vão embora, não, velho Vamos, fia Aí Agora, hein Vamos lá Vamos lá A gold A gold Deixa eu pegar Deixa eu pegar Peguei a gold Peguei Boa Pronto Agora a gente tem a gold Certo RGB tá aqui agora também Ó, ó, ó A de ferro Ela não cresce, cara Demora muito pra crescer Agora a gente tem a de ferro E a de ouro A falta é emerald E diamante Só que essas a gente precisa De pegar no fim, cara Nossa Que da hora, velho Que da hora, galera Então é isso Conseguimos a abelha de ferro E a abelha de ouro Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu